Parabéns pelo PIX aí, Presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Obrigada, Presidente. Tem um tempo do terceiro da semana que vai praticamente... Desse argumentado. Tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para pilotos. Esse não, esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana. Beleza, Andante? Fala, seus novos agramados. Esta foi a semana de mudança e ruptura na vida do Bolsonaro. Ele finalmente largou os minions, os olavetes, os lavajatistas para cair de vez no colo do centrão e da direita fisiológica. Não chega a surpreender ninguém porque era óbvio que ele não conseguiria manter o cargo apenas com bravatas, ameaça as instituições, micaretas dominicais e também o apoio de uma galera que a família não deixa nem pegar ônibus sozinho porque sabe que a incapacidade cognitiva é tanta que a pessoa vai tentar chegar no Parque Dom Pedro e vai acabar parando no Jaçanã. Isso gerou o quê? Gerou choro e ranger de dentes em várias pessoas que ficaram indignadas ou desapontadas, que foi o caso da Sarah Winter, né? Ela chorou em um stories de Instagram numa cena de cortar o coração, comovente mesmo, mais triste do que toda a discografia da Lana Del Rey. Mas com essa nova empáfia do Bolsonaro, ele passou a semana bravateando de novo, xingando os antigos apoiadores e recebendo elogios de pessoas que antes talvez não gostassem tanto dele, como é o caso do Renan Calheiros. Além disso, foi uma semana em que Paulo Guedes foi zoado pela imprensa em público novamente, Malafaia se indignou com a indicação de Cássio Nunes para o STF e o ministro da Saúde, Paulo Zoeiro, admitiu que não conhecia o SUS antes de assumir o cargo. Tudo isso você vai ver aqui nos piores vídeos da semana. Candidato a prefeito de São Paulo e sucateiro da Zona Leste, da mesma cidade, infelizmente. Mamãe falei e brilhou em dois momentos nessa semana. Em um, ele mostra que além da péssima desenvoltura como candidato, ele tem uma postura condenável também ao malhar os tríceps na academia. O que em breve deve gerar uma lordose que ele não adquiriu nem quando apanhou tanto do PCO. Por outro lado, ele tem dado demonstrações de que sabe menos de gestão pública do que eu. Em entrevista ao canal Flow, o Mamãe Falhei comentou que iria conversar com o prefeito de Pirituba sobre o rodízio. Mas, PASMEM, Pirituba é um bairro de São Paulo que ele provavelmente não sabe nem apontar no mapa. E a conversa ainda acaba com uma cereja em cima da ****. Que é ele falando que as cidades do ABC e Osasco tem horários diferentes de rodízio quando elas nem sequer tem rodízio. É muito difícil reconhecer isso, mas o único cara que chega a ameaçar o legado de Lula, enquanto ícone político no Brasil, atualmente é o próprio Bolsonaro. Segundo o levantamento do TSE, foram inscritos 200 candidatos a vereador com o nome de Lula e 91 com o nome de Bolsonaro. Tem até o Bolsonaro Trump. Isso é esperado, mas o que também era esperado é que alguém que utiliza o nome de outro político famoso para fazer uma candidatura não tem muito a oferecer, além de humor involuntário, como é o caso do Bolsonaro Sergipano. Eu já tinha visto esse cara e ele já era realmente engraçado apenas na foto, já que o Mano consegue ter ainda menos queixo que o próprio presidente. Mas em vídeo ficou melhor, porque além de tudo ele é estilo bese durante as lives e não se liga nas piadas de duplo sentido envolvendo nomes fictícios. Olá, boa tarde à família aí do Tomás Turbano Pinto, dona Deide Costa, salve salve, aquele abraço do Bolsonaro Sergipano, aquele abraço aí para o pessoal aí, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a essa família maravilhosa, ao Negão 101 Negão, aquele abraço aí para vocês todos, felicidade, tudo de bom. Espero que ele não ganhe eleição, mas ganhe uma vaga na Praça Nossa. Já seria melhor do que o caminho inverso que seguiu Batoré, que foi de humorista para político, e nesse caso não estou falando do Davi Alcolumbre. A gente nem é fã de política de coalizão, mas o sistema brasileiro leva a isso, quer a gente goste ou não. Nesta semana vem uma prova muito clara disso. Bolsonaro, que jurou que não iria apoiar nenhum candidato à prefeitura pelo Brasil, fez um aceno positivo a Celso Russovano, o candidato da Igreja Universal aqui de São Paulo. Talvez por dó, já que ele deve ter notado que o jornalista especializado em humilhação de caixas do supermercado era até pior que ele em debates. Quem vai falar aqui é o Celso Russovano, né? Alguém vem? Eu não pretendia entrar nas decisões de direção municipal, mas o Celso Russovano é um amigo de vera data. A ironia na fala do presidente, que diz ser aliado de Russovano há anos, é que em 2014 ele estava no palanque da Dilma, dizendo que ela era a melhor candidato quando daquele pleito. Eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio a Dilma, minha candidata à presidência da República. Eu faço esse apoio no dia de hoje porque acho importante que nós vamos às urnas definidos em quem nós vamos votar para presidente da República. Eu entendo que o programa da Dilma é o melhor programa. O governo tem feito um bom trabalho ao longo desses anos. Sendo assim, está a prova de que Centrão não tem ideologia. E de que o Russais vai ter que colocar a foto do Russovano no verbete oportunista. Você sabe o que é Pix? Eu também não sabia. Só que tem um porém, eu não sou presidente do Brasil. Já o Bolsonaro é e estava completamente boiando quando perguntaram para ele sobre o novo mecanismo do Banco do Brasil para a realização de transações digitais. Acostumado com pagamento apenas em espécie, também muito utilizado por bicheiros, milicianos, traficantes e outros empresários alternativos, o presidente chegou a confundir o projeto com alguma obra tocada pelo ministro Tarcísio da pasta da infraestrutura. Parabéns pelo Pix aí, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população com pagamentos. Obrigada, Brasileiro. Tem um grupo do Tarcísio da semana que vai... Praticamente... ... sobre aviação civil, carteira de habilitação para pilotos. Esse é o Banco do Central para pagamentos. A gente vai falar de sete dias por semana. Qualquer hora... Eu nem fui ver se o gado defendeu, mas certamente deve ter gente que comentou que ele não é obrigado a saber de tudo, que o mito não tem como saber de tudo. Até concordaria, né? Se ele já não estivesse exagerando na prática de não saber de absolutamente nada. Além da Sara Inverno, outro que se indignou com o Jair, o nosso excrementíssimo, nessa semana foi Silas Malafaia. O pastor, que já havia protagonizado aquele belo vídeo em que dizia que Bolsonaro não era capacitado para ser presidente, fez uma live para mostrar que ficou descontente com a indicação de Cássio Nunes para o STF. É como se ele tivesse alguma ideia do que o ministro da corte faz, né? Mas como reclamar é livre e qualquer um pode, ele manteve o protesto. Porém, a parte mais legal fica no fim, onde o Malafaia diz que não existe razão humana e política para o Bolsonaro ser presidente. Presidente, o senhor sabe que o senhor foi colocado aí? Não tem lógica humana nem política. Como é que o senhor chegou a ser presidente? O senhor está aí por uma ação de Deus. Ele talvez sustente que a razão é divina, mas eu não acredito que Deus nos odeie tanto, embora tenha várias razões para acreditar que sim. Bom, eu prefiro aquela explicação de que ele é o marionete do mercado e do agronegócio. Faz bem mais sentido, né Malafaia? Durante a campanha de 2018, Bolsonaro sustentou o discurso de que os ministérios seriam ocupados apenas por indicações de pessoas capacitadas e técnicas. Só acreditou quem era muito apaixonado pelos belos olhos azuis do capitão. Tanto que a promessa não durou nem mesmo o tempo da campanha, já que os dois maiores ministros anunciados à época eram Sérgio Moro e Paulo Guedes. Um era um juiz com notório fracasso de conhecimento jurídico, o outro um faria Limer mais conhecido por colaborar com Pinochet e fraudar fundo de pensões. No entanto, foi piorando. Weintraub, Salles, Damares, Taich e, nos últimos meses, pau zoeiro, ministro da saúde, que não conhecia o SUS até assumir a pasta. Bem que ele podia ter conhecido o SUS de uma maneira mais positiva e realista, né? Como necessitando de um atendimento do SAMU na rua após ser atropelado por um motoboy antifascista. Mas a realidade nem sempre é como a gente quer e o cara só conheceu o SUS quando virou ministro da saúde. Chega a ser inacreditável. E quando a gente fala em partir pra enfrentar o problema, aí vou fazer o meu depoimento que é mais simples. Eu não sabia nem o que era o SUS. Paulo Guedes também não está em seus melhores momentos. Em outubro, ele tá numa luta árdua pra tentar preservar o teto de gastos e o próprio emprego. Uma batalha agridoce. Se por um lado estourar o teto pode gerar impeachment, por outro, se combinar direitinho com a oposição e o centrão, garante renda cidadã pra 2021 e talvez a popularidade do presidente. Fazer só uma coisinha agradável pra todo mundo pra ganhar a leição é muito bonito e depois joga o povo no inferno. Cada 1% que o juros sobe, se você fala assim, vou furar o teto, sobe 1% do juros, são 80 bilhões que sumiram. 80 bilhões era, o Bolsa Família antigo custava 30, são quase 3 Bolsa Família. Então é um absurdo, é uma irresponsabilidade você falar, vou furar o teto, vou furar o teto. Uma coisa é você furar o teto porque você tá salvando vidas num ano de pandemia. E isso ninguém pode ter dúvida. Se a pandemia recrudescer e voltar a uma segunda onda, aí sim nós decisivamente vamos fazer algo a respeito. E aí sim é o caso de você furar o teto. Ou seja, ele pode ser reeleito não porque o Hélder e eu criticamos Felipe Neto e o Detonautas. E sim porque seu pai saudoso do Garrasta Azul Médici vai votar mesmo é no Bolsa Schauer em 2022. E como ele sempre foi meio esquentadinho e age em público como o personagem Bertoldo Brecha, nesta semana o Guedes demonstrou mais uma vez irritação ao ser provocado pela imprensa. Ao ser perguntado se o Rogério Marinho havia falado mal dele, Guedes caiu como um patinho na lagoa. A convivência no governo deve estar agradável demais, né Paulo Guedes? Eu não acredito que o Marinho tenha falado mal de mim. E nem acredito que ele esteja... Porque se ele está falando mal, tem três coisas. É despreparado, é desleal e é um furadeto. Está confirmando que é um furadeto. Então eu espero que ele não tenha falado nada de mal. Na última quinta-feira, dia 8, o presidente realizou a primeira live após romper em público com o lavajatismo e o olavismo. Nessa transmissão ele demonstrou que estava bem à vontade nessa fase de receber tapinha nas costas do Gilmar Mendes, do Toffoli e do Renan Calheiros. Como dizem por aí, está que nem pinto no lixo. Então ele aproveitou o espaço para mandar indiretas e ofensas para geral. Sobrou para todo mundo, menos para o PT e para o Lula. Por incrível que pareça, na verdade ele defendeu as indicações de reitores de esquerda em universidades e listas tríplices. E disse que não existe essa história de não cooperar e trabalhar com gente que já foi aliado do PT. Eu estou indicando o cara do PCdoB. Tem faculdade que eu estou indicando o cara do PSOL. Tem universidade que é do PT. Eu estou indicando. É só pegar o dinheiro da Fissão da União. Agora vamos lá. Chega ali e está triste para mim. Às vezes tem três do PSOL. Filiados ao PSOL. E foram colocadas para a militância do PSOL. Às vezes não é do PT ou do PCdoB e PSOL. O menos ruim ali é do PSOL, por exemplo. Quer que eu faça o quê? E daí? Você quer que eu faça o quê? Para desespero daqueles que achavam que ele ia mesmo metralhar a petralhada no Acre. Logo ele, né? Que perdeu uma moto Teneré mesmo estando armado. E por fim, Bolsonaro mandou um recado para os apoiadores arrependidos. Não me enchem um saco e me deixem trabalhar enquanto eu faço campanha para 2022. Quando a gente diz que todo mundo vai ser traído pelo Capitão não é exagero. No entanto, muito apoiador é cor no convicto e jamais vai se arrepender do voto, mesmo quando o Bolsonaro entrar na casa dele perdigotando e xingando a família. Sempre haverá uma passação de pano para o Jair. Se você chegou até aqui e gosta da Galãs Feios, tem uma forma de você nos ajudar e muito. É nos apoiando. Tanto pode ser no nosso Apoia-se, como seja membro. Na nossa conta corrente, um depósito, nosso Paypal. Tem todos os links aqui dos nossos apoios no primeiro comentário para fazer com que a gente continue aí no teto de gasto da Galãs Feios. Pelo menos com o nosso auxílio emergencial em 2021 também, em 2020, né? Você também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E se você é um desses aí que fica esquentadinho com qualquer coisa tipo o Paulo Guedes e eu, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão! Não passarão!